E aí pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre o comando netstat. Eu vou apresentar aqui diversos usos deste comando, né? E o primeiro é para a gente verificar estatísticas sobre os protocolos aqui, protocolos de redes, de redes de computadores. Então eu vou colocar netstat menos S. Então aqui ele vai falar, por exemplo, quantos pacotes, por exemplo, recebidos, pacotes enviados, né? E uma série aqui de estatísticas de cada um dos protocolos, tá certo? Então aqui eu tenho do IP, ICMP, TCP, UDP e por aí vai, tá certo? Então a primeira opção é para verificar estatísticas sobre os protocolos. O netstat, eu posso usar as opções menos N para mostrar endereços numéricos, né? Eu posso usar a opção A para mostrar todas as conexões e T de algum determinado protocolo, tá certo? Então eu posso usar essas opções. E aqui eu tenho os estados do TCP, estabelecido, o sim, o pacote sim enviado, o sim recebido, o fim esperando terminar, né? E todos esses estados do TCP. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar a opção netstat menos NAT. Então aqui eu mostrei os endereços numéricos, né? Então aqui eu tenho na coluna 6, aqui é o protocolo, né? Então aqui eu tenho a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou interessado nos estados, né? Então eu estou interessado em imprimir o estado 6. Então eu posso usar o AWK. O AWK a gente pode imprimir determinadas colunas, né? Vou colocar PRINT, coluna 6. Então agora é só imprimir os estados, né? Então, ótimo. Então agora eu posso, por exemplo, ordenar e fazer a contagem. Então aqui eu tenho uma esperando fechar, 111 conexões estabelecidas, né? Mais uma aqui. 61 no estado leasing e 44 no estado timeweight, tá certo? Então esse comando aqui a gente pode usar o netstat, por exemplo, pra gente fazer contagem, né? Dessas conexões aí, dos estados que eu tenho no TCP. Eu posso usar o netstat pra verificar informações estatísticas sobre todas as interfaces de rede que eu utilizo. Então o uso utiliza a opção "-i", e ele vai me montar uma tabelinha com todas as estatísticas das interfaces de rede que estão aqui na minha máquina. O comando netstat, ele pode ser também utilizado pra imprimir a tabela de roteamento. Então aqui eu uso a tabela de roteamento do IP do kernel aqui, eu só uso a opção "-rn". Então aqui ele vai imprimir os dados da tabela de roteamento aqui do seu computador. O comando netstat, ele permite também a filtragem por protocolos. Então se eu colocar netstat "-u", ele vai mostrar, no caso, o protocolo DP. Se eu colocar "-t", ele vai mostrar as conexões TCP. Se você usar a opção netstat na opção, por exemplo, t do protocolo TCP, e apenas do estado de escutar, né? O estado de leasing do protocolo, ele vai mostrar só esse estado. Aqui, ele não está resolvendo os nomes, né? Então pra resolver os nomes, eu posso colocar a opção "-n". Então aqui ele vai trabalhar com a opção "-n", né? Tá certo? Então aqui ele vai resolver os nomes. Então, o netstat, eu posso usar ele pra diversas outras funções. Vamos pegar aqui outra opção aqui. Por exemplo, vamos supor agora que eu quero listar, além dos processos, o PID do processo. Então eu posso usar a opção netstat, por exemplo, "-a", eu posso usar, por exemplo, o protocolo UDP, e a opção N pra mostrar os dados numéricos, e a opção P pra mostrar o PID. Então aqui ele vai mostrar somente o protocolo UDP, os endereços IPs, as portas, então tem o endereço local, a porta, o estado, e o PID. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui é o Chrome 302563, tá? Então o PID do Chrome, tá? Então a opção A mostra todas as conexões, U pra UDP, N pra fazer a resolução do nome, e P pra mostrar o PID.